Lembram do Wallace? Aquele jogador de vôlei que recebeu durante 10 anos quase 350 mil reais do Bolsa Atleta do governo Lula? Pois é, não convenceu o contrariado pedido de desculpas de Wallace. Eu vou relembrar o caso. O atleta, declaradamente bolsonarista, usou suas redes sociais para uma enquete, digamos, sórdida. Ele perguntou se os seguidores dariam um tiro de 12 na cara do presidente Lula. Juntamente com essa pergunta, Wallace postou uma foto segurando uma espingarda, conhecida como shotgun. Aí, o clube de Wallace, o cruzeiro, emitiu uma notinha de repúdio, talvez julgando que assim tudo estaria resolvido. Mas a notinha não adiantou. Colegas do esporte, celebridades e anônimos, todos criticaram duramente o jogador. Diante da repercussão negativa e da possível perda de patrocinadores, o próprio Wallace gravou um pedido de desculpas. Mas não ficou por isso mesmo. A Advocacia Geral da União entrou com uma representação junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e hoje, o Cobb suspendeu Wallace por tempo indeterminado. Em sua decisão, o relator do processo, Ney Belo, foi duro, porém didático. Segundo ele, ídolos do esporte exercem influência em toda a juventude e são observados com admiração e respeito como exemplos a serem seguidos. Eu abro aspas agora. Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um. Fecho aspas. Para o relator, sugerir, perguntar, incitar o uso de armas não se amolda ao comportamento esperado de um campeão olímpico. Além do risco de ser banido do esporte, Wallace ainda pode responder na justiça comum por incitação ao crime. De acordo com o artigo 286 do nosso Código Penal, incentivar e estimular publicamente alguém a cometer um crime pode render de 3 a 6 meses de prisão, além de multa. Eu sou Raquel Scherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.